O que o artista precisa é sobreviver da sua arte. E nesse momento histórico de Porto Alegre, nós temos a possibilidade de uma renovação, de uma reinvenção da cultura. Eu acredito que a Manuela tenha essa visão séria e jovem que Porto Alegre precisa para uma cultura moderna. Porto Alegre precisa de uma revolução cultural, e é uma revolução ocupando espaços, principalmente entendendo e valorizando as pessoas. O jovem hoje em dia é o futuro da política, então vamos unir a juventude, a política, com novas ideias, com novas ações. Surge um novo canto que se espalha no ar, é tempo de mudança, renovar pra melhorar. Vamos juntos com ela, Manuela, prefeita de todos, a gente chega lá. Vamos juntos com ela, Manuela, chegou a hora, Porto Alegre vai mudar. Vamos juntos com ela, Manuela, chegou a hora, Porto Alegre vai mudar.